Abençoados com todas as sócias de bençãos, Sextou! Acorda, menina! Levanta, menino! Saia dessa preguiça! Acorda! Há um milagre esperando por você aí fora. Vai perder essa oportunidade. Sextou! Sextou! Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Nesses novos sonhos, serão verdade. O futuro já começou. Hoje a graça é sua. Hoje a graça é nossa. É de quem quiser. E quem vier. A graça é sua. Hoje a graça é nossa. É de quem quiser. E quem vier. Sextou! A graça é sua. Hoje a graça é nossa. É de quem quiser. Sextou! de quem vier. É de quem vier. É de quem vier. O glória! Sextou, abençoado. Vencemos mais uma semana. Vencemos mais uma semana. Lutas por fora. Temores por dentro. A cães gritava. A cães gritava. A cães gritava. Desesperada. Como o leão que ruge. Tentando nos devorar. Nós esmurramos nossos corpos. Reduzindo ele à escravidão. Dizendo que o Senhor da nossa vida não é a nossa carne. É o espírito bem alimentado, preso, arraigado, no cabeça que é o Messias. Estamos plenamente convictos de que este já é o melhor dia. Estamos fortalecidos, bem alimentados, convictos de que estamos andando na boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Bem-vindos ao dia que se chama hoje. Bem-vindos ao ar puro. Às células perfeitas. Ao bombear do coração. À mente de Cristo. À boca que confessa. E a sensação maravilhosa de paz que excede todo o entendimento. Meu nome é Geraldo Moraes. Bem-vindos aos novos inscritos do programa. Este é o programa Manhã de Confissão de Fé do canal Igreja e Espírito em Verdade. Muito bem-vindo. Desfrutem da sabedoria, da graça de Deus que nos é peculiar. Sextou, sextou, sextou e sextou. Quero falar com vocês sobre prisioneiros, Sérgio de Belfor Roxo, prisioneiros das feridas do passado. Lembranças são como impressões digitais na mente. Aquelas impressões digitais ficam marcadas na nossa mente, gravadas. E existe uma expressão de Paulo aos hebreus, em que Deus disse, na sua mente, imprimirei as minhas leis e sobre o seu coração as escrevereis. Então, fica imprimida na nossa mente toda e qualquer experiência. Admita comigo, as experiências boas, elas são lembradas vagamente, vagamente. Vez por outra, quando alguém comenta ou você encontra um conhecido que viveu, é que você lembra daquele baile da formatura, ou que você lembra daquele acontecimento, ou daquela menina que você namorou. Porque essas impressões, como são festivas, lembranças boas, elas apagam rapidamente por quem não a cultiva. Agora, as impressões negativas, e eu chamo lembranças aqui, neste argumento, de impressões impressas, como uma marca digital, como se fosse uma marca, né? E essas lembranças negativas, elas causam feridas. E somos assaltados por essa lembrança. Elas vêm como um flash. Elas ficam, sabe? Elas ficam marcando o bombear, o pensamento. Você é pego de surpresa com esses pensamentos na sua mente. Daí a pessoa ir para uma depressão profunda. Muitas pessoas que me ouvem, graças a Deus que não são todas, estão presas, são prisioneiros às feridas do passado. Quando deitam, esses frestes vêm, querem se vingar. O pior que existe nessas impressões digitais na mente é o desejo da vingança. A religião age assim. A pessoa, ela se vinga de você, ou ela te persegue, tem ódio, porque você não anda mais com ela. Outras pessoas que eram suas amigas, você se lembra daquelas pessoas que eram suas amigas? Aqui, onde nós nos reunimos, havia pessoas que diziam que eram meus amigos, ou minhas amigas. E quando eu falei algo que elas não gostaram, elas não eram mais minhas amigas. Significa que as pessoas são seus amigos por aquilo que você faz a ela, não por aquilo que você é. E muitas das vezes, quando você não entende que a vida está suscetível a essas rupturas, quando você entende que você é único no universo da criação, e que você desempenha um papel em que o autor é o próprio pai, e o script escrito por ele e para você, não deve ser vivido por ninguém. E nessa tua trajetória, você nasceu só, vai morrer só. Ninguém vai morrer no seu lugar e nem vai morrer por você. Isto é raro acontecer, a não ser que morra por engano. E aí, nós vamos aceitando feridas, achando que alguém tinha que ir conosco para o túmulo, viver conosco lado a lado. Quem se tornou uma só carne com você foi a sua esposa, mas ela não é um só espírito. Você é o único no universo da criação, em nível espiritual, que tem outros seres vivendo com você. E aí, por não compreender esta individualidade no espírito, vivendo com o pai, por não entender que a sua verdadeira identidade é o espírito, e que você desenvolve nesta matéria um protocolo, nós vamos aceitando frases como espadas. Existem pessoas que ninguém pode falar nada com elas, e se ferem. E essas feridas, enquanto não perdoar, enquanto a pessoa não sarar essas feridas, ela leva isso para a vida inteira. É como os verdugos no Império Romano, que o prisioneiro estava lá preso, e vez por outra, enquanto não chegava a sua sentença, vinha um, espetava aqui, cortava a orelha, dava uma chicotada. As pessoas que estão feridas com lembranças do passado, não resolveram essas questões com uma simples frase, mas difícil de sair na boca. Me perdoa. Ou eu te perdoo. Por isso, sustentaram, através do ego, o ódio, a ira, o desejo de vingança, e não se libertaram de uma coisa tão simples e se tornaram prisioneiros das feridas do passado. Se você perguntar por que as pessoas que eram seus amigos, o que foi sua ex-mulher, o que era sua amiga, por que não fala com você, você vai ver que a coisa é tão banal que o inimigo já tinha se livrado disso. E aí, o que é que se sustenta por causa do ódio? O desejo de vingança. Toda a pessoa que tem o desejo de vingança, toda a pessoa que nutre um ódio pessoal, toda a pessoa que tem ira, que fala mal de você, é uma pessoa ferida, ela é prisioneira da ferida do espaço do passado. Quantos irmãos não falam um com o outro por motivo banal? Vivendo dentro da mesma casa, filho do mesmo pai e da mesma mãe, passaram as mesmas dificuldades, sem ter o que comer, tiveram que juntos resolver este problema. E hoje, são inimigos mortais, cada um para um lado, e ambos com feridas que foram feitas lá atrás. E era tão fácil tapar costurar, fazer um processo cirúrgico e dizer, meu irmão, minha irmã, eu te amo, eu não vou levar esta ferida até o fim da minha vida porque isto faz mal. Faz mal porque são impressões que ficam na mente e surgem como freche quando você se esbarra com alguém, quando você se lembra de uma situação e existem coisas que nós não vamos fugir nunca, que é a voz da nossa consciência. se ferir por tão pouco é entregar as suas emoções a espadas, é trazer desequilíbrio, é lutar contra aquilo que o Pai imprimiu na tua mente. Você não precisa viver assim, você tem um DNA, você tem a essência do Cristo na sua vida. por que sustentar o ódio e a ira se ela pode ser dissipada com o amor? Por que tentar provar por A mais B que você está certo se todos nós erramos? Quem não consegue perdoar vive um egoísmo muito grande porque não se dá a chance também de amanhã errar porque quem quer se sustentar certo e ferir os outros está dizendo eu não te perdoo porque eu sou o único ser na existência humana que ando 100% certo. Isto é um verdadeiro egoísmo uma soberba e uma pessoa totalmente ferida. Eu já fui um prisioneiro de feridas no passado. Pessoas que me feriram eu disse ele não poderia fazer isto comigo. Não poderia porque eu sou o santo dos santos quantas pessoas ferem a Cristo o dia todo a semana toda a vida toda. Quantas pessoas o colocaram no madeiro e ficavam lá crucificam matam daquelas pessoas que estavam ali centenas e centenas se privilegiaram do seu amor alguns foram curados de lepras outros tiveram a restituição dos seus filhos alguns foram cegos outros ignorantes foram destruídos a grande maioria foram beneficiadas pela sua vida e pelos milagres que ele pôde realizar mas no momento de dor daquele madeiro e que deveria passar mesmo era um procedimento profético todos gritaram soltem barbás e crucificam ele tinha tudo para viver estar ali triste mas mas ele erga a tua voz e diz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam quem te feriu não sabe o que fez na verdade não feriu a você feriu a sua própria consciência porque se fosse alguém mais espiritual que você se tornou ignorante e se fosse uma pessoa ignorante perdeu a oportunidade de conviver com você de experimentar as suas dores de crescer em cima disso e de se tornar uma pessoa companheira no momento difícil que você passou graças ao pai que nele autor de toda boa dádiva não há mudança e nem sombra de variação e com ele quanto mais tu erras mas tu se aperfeiçoa porque o amor cobre a multidão de erros não se permita mais a ferida do passado lembre-se você é suscetível a traição a ira a ódio a perseguição mas você não deve ser suscetível a fraqueza interior no interior tu és único no universo da criação está preso arraigado alicerçado és forte é essa estrutura que sente mas o teu espírito tem o DNA do pai você é forte você consegue e se eu posso lhe dar um conselho todas as vezes que vier esta lembrança do passado não converse com ela dê um ultimato diga lembrança aqui você não fica mais a partir de hoje eu estou tirando esta impressão digital da minha mente e coloco apenas lembranças de coisas boas haja assim fale assim a sua mente reage aquilo que você coloca como uma semente nela se a lembrança do passado vem e você diz é mesmo não poderia fazer isso comigo mas ela vai me pagar você está acendendo esta impressão que virá como flash várias vezes no dia piscando jogando mas se você conversa com essa emoção negativa e diz não eu não te recebo mais na minha mente não tem lugar para isso aqui está imprimida a lei do pai a lei do amor da superação da fé do altruísmo da conquista daquilo que eu posso porque ele me fortalece você está apagando aquela impressão antiga está colocando isto novo palavras são sementes semeadas no canteiro mental palavras boas a mente vai frutificar coisas boas semeie no canteiro da tua mente palavras de fé de convicção de otimismo e como eu tenho dito você pode você consegue porque você é do pai livre-se das feridas do passado quem te feriu está sofrendo muito mais do que você porque está lá sustentando o ego do ódio o veneno do desejo de vingança mas você vai seguir o seu caminho apagando essas feridas dizendo chega você não mora mais aqui estou colocando agora uma nova semente nesse lugar ao invés de eu lembrar do que a minha prima fez do que o meu sobrinho fez do que a minha tia fez do que o meu irmão fez comigo eu me lembro que ele disse que nada me separa do seu amor todos todos me abandonaram disse Paulo mas ele disse que o reto juiz guardava a coroa para ele e para todos aqueles que o amam meu nome é Geraldo Moraes sou teu irmão em Cristo melhor dia receba essas palavras como semente você pode você consegue sexto 11h40 já sabe né beijos sexto